A minha vote agora é 25 anos E ela chora no sabor da minha manhã Eu sou o gorila mais bonito dessa selva Na cama eu brinco de puxar o cabelo dela Trai mesmo e ela dizem nunca perdoa Eu sou gangsta, não sei do seu amor Meu Patek diz que tá sem tempo, bitch Parto com os sons e faço hits, bitch Nego fake, falta nela nem na beat Sufindo as vadias de elite, bitch Volto pra favela e nunca fico triste Parado em casa eu vendo caro feat Eles sabem quem pôs PH no mapa Tichari tu trouxe duas chicas guapas E eu não canso dessa vida Conta notas e vadias, ratou sempre na minha porta Poco sempre na minha mira, uau Mais três mil na conta Hoje PayPal, olho insatisfeitos Meus manos dançam dinheiro Rádio ativa as novas e a carga desce forte Tipo Buster, é um que ela faz com topozote Trouxe a nova lombra, caliprei gorila e ice Bairro Jack e Vênus tendo esse mandante Tichari, tô elevando o guapo Dançando na grana, fecho a planta de Colômbia Ainda joga, ela faz punk em meio do baile Sabe, da nada quer me fazer de aceita Quarenta e sete Pro Tiane pra mim Fume, mama de diesel, combi Nós só desce o tipo há doze anos Com a nove na cintura, vou largar tiro no chão A minha bote agora vinte e cinco anos E ela chora no sabor da minha manã Eu sou gorila mais bonito dessa selfie Na cama eu brinco de puxar o cabelo dela Oh, oh, oh Trai medo e ela dizem nunca perdoa Oh, oh, oh Eu sou gangsta, não sei do seu amor Porra sabe que descreve, eu tenho que passar No meu camarim algumas drogas e alas O bolete tá na nave, bote, bote, bote Disse que não fode, eu só vai de ir a X9 Tá voltando pelo cloud, fui parar na trap house A visão é de futuro, por isso tá recicada Eu não fodo com essa bitch, passo pros meus camaradas Inimigo sem perto Eu empilho essas notas, vai do chão até o teto Essa chota foi sentando no cano da minha M7 Eu não brinco com essas fitas, era o crime antes do rap Baby vai falando que eu só vi na novela da sete Todos nigos do meu bonde, fecha o sete, sete, sete A minha morte agora vinte e cinco anos E ela chora do sabor da minha manhã Eu sou o gorila mais bonito dessa selva Na cama eu brinco de puxar o cabelo dela Oh, oh, oh Trai medo e ela dizem nunca perdoa Oh, oh, oh Eu sou gangsta, não sei do seu amor Oh, 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 oh Tchau, tchau.